Uma das seguras mais importantes da educação em São Paulo. Quantos anos de atividade? 57 anos. Você faz a minha idade na educação. O tema hoje é educação, mas é o tema dos professores. Amanhã é o dia do professor. Nós gravamos inclusive uma mensagem de apoio aos professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, rede pública municipal, rede pública estadual, os professores em instituições privadas, a importância dos professores na formação e na vida dos jovens. São eles que induzem, preparam, orientam a vida dos jovens para a atividade profissional e para uma boa formação. Então, todo o apoio aos professores. Quero deixar claro também aqui que sou contra qualquer tipo de ensino que não seja aquele específico para as quais as crianças e os jovens estão na expectativa. Nada de lições relativas à política, partidárias ou de outra ordem. A escola é para estudar, a escola é para aprender. E a minha homenagem aos professores de São Paulo e aos professores do Brasil. Obrigado. Então, essa é a referência que eu queria fazer a vocês. E agora podemos dar a definição. E agora podemos dar a definição. Obrigado.